Mas essa, esse, vamos lá, esse foda-se com rancor, né, seres humaninhos não aproveitam da Marta Medeiros, isso eles não podem aproveitar, ah, vai lá, a Marta, a Marta deixa, a Marta não dá bola, é, não, não, mas tudo bem, errar com a Marta é tudo tranquilo, ela não guarda rancor, já, já, já viveu situações onde esses outros seres humaninhos aproveitaram-se desse não guarda rancor? Não sei, não sei nem, tem uma coisa, eu não fico falando isso pra todo mundo, ó, gente, eu não guardo rancor, pode vir pra cima que eu não guardo rancor, não, tô agora falando aqui no programa, né, no teu programa, isso aí não é uma bandeira minha, mas, ah, não sei, não me importa, viu, Potter, agora eu tô sendo meio, usando um pouco dessa soberba, mas, enfim, eu não vou dar cartaz pra vacilão, porque quem vacila é que no final das contas, acho que sofre mais com a história, sabe, então, eu sei que parece uma coisa assim, meio, por isso que eu falo de soberba, né, porque essa coisa de perdoar tem a soberba de eu sou superior, então eu te perdoo, sabe, eu não quero passar muito essa ideia, mas é por isso que eu prefiro falar em rancor, porque o rancor eu acho que só atrasa a tua vida, só faz dormir pior, te faz... E no final das contas, eu também já magoei, eu também já devo ter feito coisas ruins pros outros, né, eu não sou a Nossa Senhora de Calcutá, não é uma bateria de Calcutá, pedi desculpa várias vezes, claro, claro que já pedi desculpas várias vezes, e eu acho que é uma coisa engraçada, porque eu acho que a gente magoa mais e fere mais as pessoas mais íntimas, eu acho que nós somos mais corteses com os estranhos, né, eu sempre penso assim, se eu, provavelmente se eu tivesse que pedir perdão pra alguém mesmo, perdão, provavelmente seria ou pros meus pais, por não ter, sei lá, e agora eu tô fazendo uma suposição, porque nenhum dos dois tá exigindo isso de mim, mas, de repente, pais sempre tem uma projeção, né, pros filhos, de repente eu não satisfiz as projeções deles, e da mesma maneira pros filhos também, pedir perdão por ter feito projeções, sabe, porque eu acho que a gente faz muito isso com quem é muito íntimo, a gente espera muito dos outros, né, os pais esperam da gente, a gente espera dos nossos filhos, então esse círculo pode ficar realmente um pouco paranoico, assim, sabe, de um esperando do outro, agora, eu nunca fiz mal, imagino, eu nunca fiz mal pra alguém, não conscientemente, mas já terminei relações, alguém deve ter ficado muito, sabe, pé da vida comigo, já aconteceu isso, não é uma maldade, mas é uma contingência da vida, o mesmo já aconteceu comigo também, então, sabe, já teve amiga minha que meio que arrastou asa com um namorado meu, e eu não criei um, isso lá atrás, né, tô falando de garotada nessa época, então, assim, hoje, outro dia, agora, outro dia, quando tu me fez o convite, eu me lembrei disso, uma amiga minha até hoje, amicíssima, e se eu tivesse feito um dramalhão naquela época, que, de repente, nossa, a gente teria deixado de viver tanta coisa, e foi só uma besteira, uma besteira, então, tudo é uma maneira que tu enxerga o mundo, tem gente que gosta de dramatizar, tem gente que tem o ego nas alturas e acha que ninguém pode fazer nada contra ela, porque isso é uma afronta, então, eu acho que o que me salvou é isso, assim, sabe, é ter segurado meu ego, assim, ter colocado ele numa jaulinha ali, não deixar ele tomar conta, e maturidade, sabe, a vida passou, eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi até hoje, não vou gastar o meu tempo ficando, sabe, de mal com as pessoas, ou achando que elas me devem um tratamento VIP, não rolou, não rolou. Tchau. Tchau.